Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Passos e estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição antes de falar do tema de hoje, tá? Eu sou um homem branco, meu cabelo é preto, tá cortado curtinho, eu não uso barba, tô utilizando um óculos de armação azul, tô vestindo uma camisa também azul e por cima dessa camisa um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do caminho de educação. Vamos lá? Vamos começar a nossa conversa de hoje? Nosso tema de hoje é reeducação alimentar. O que será que isso significa? Então alimentar tem a ver com comida, né? Reeducar significa o quê? A gente pensar sobre, a gente mudar nossos hábitos, a gente repensar, reeducar a nossa prática em relação à alimentação. Mas vamos chegar lá, certo? Primeiro, vou fazer uma introduçãozinha aqui falando que todo ser vivo, tudo que é ser vivo, precisa de energia para continuar vivo. Sabia disso? Já viu isso nas suas aulas de ciências? Tem até um termo que a gente usa, né? Cadeia alimentar. Pois é. O que é essa cadeia alimentar? O Sol, ele é uma estrela, a estrela mais próxima do nosso planeta e ele fica jogando aqui na Terra o tempo todo, ó, luz e calor. Luz e calor. Essa radiação que o Sol joga na Terra, ela é energia pura, né? Então as plantas, elas conseguem pegar essa energia que vem do Sol e transformam essa energia em açúcares, em carboidratos, que é um tipo de nutriente que fornece energia para os outros seres vivos. Então veja que o Sol traz um tipo de energia para a Terra, que é a energia do calor, da luz. As plantas transformam essa energia em energia metabólica, energia que está disponível para os outros seres vivos. A planta faz isso para ela, para ela ter energia, mas sempre sobra numa folha, numa fruta, esses carboidratos sobram, vão sendo acumulados. E aí, por exemplo, se um coelho vem aqui e come esse pé de repolho, ele pega para ele a energia que estava no repolho. E de onde veio essa energia que estava no repolho? Lá do Sol. Aí vem essa cobra e come o coelho. Faz sentido eu dizer para vocês, então, que a cobra, ela está comendo a energia do Sol? Faz sentido? Porque o Sol mandou energia para a planta, a planta mandou energia para o coelho, o coelho mandou energia para a cobra. Outro exemplo, o gafanhoto veio comer um pedacinho dessa folha. Se uma galinha come esse gafanhoto e o ser humano come a galinha, ó, a energia veio do Sol, passou pela planta, foi para o gafanhoto, foi para a galinha, depois para o ser humano. Ou se uma aranha, de repente, come esse gafanhoto, a energia passou para a aranha também. Então, tudo que é vivo depende e come a energia que vem do Sol, certo? Tudo não. Vou fazer uma ressalva aqui. Tem alguns micro-organismos que são chamados quimiosintetizantes. Eles não usam a luz do Sol para produzir nutrientes. Eles usam a energia química, a energia térmica de chaminés vulcânicas, por exemplo. Então, nem tudo, mas quase tudo depende exclusivamente do Sol para sobreviver. Tá bom? E aí, galera, tem aquela velha frase, né? Você já deve ter ouvido falar. Nós somos o que comemos. Todo ser vivo precisa de nutrientes e, por isso, a gente vai buscar esses nutrientes na alimentação, certo? Os nutrientes, eles são como se fossem bloquinhos de construção, tijolinhos, que o nosso corpo usa para montar a estrutura do corpo. Por exemplo, a proteína. A proteína, ela é o principal bloquinho de construção dos animais. Então, tudo que é animal, eu, vocês, um cachorro, um aranha, uma formiga, um cavalo, todos esses animais, eles usam as proteínas para montar o corpo. Nossos músculos, nossos órgãos, tudo é feito, montado, basicamente, a proteína. Onde que a gente pega esse nutriente? Nos alimentos, tá? Então, bora ver de onde vem cada um dos tipos de nutrientes? Alimentos diversos vão ter nutrientes diversos também, certo? Bora ver. Então, olha só, as vitaminas são moléculas bem pequenininhas e que elas estão muito associadas às cores. Então, um vegetal laranja, ele vai ter um tipo de vitamina específico. Um vegetal mais vermelho vai ter outro tipo de vitamina e assim vai. Por isso que os nutricionistas falam que quanto mais colorida for a dieta, melhor. Quanto mais cores você come, mais nutrientes diferentes você está absorvendo. Agora, olha só, não vem para cá comer um pote de jujuba, cada uma de uma cor e dizer que você está ficando bem nutrido, não, tá? Eu estou falando de cores naturais, não cores artificiais. Uma alimentação colorida, com cores naturais, é o que vai dar vários nutrientes diferentes para a gente. Carboidratos. Os carboidratos, eles podem ser chamados também de açúcares. Tudo que é produzido pelas plantas, que são moléculas chamadas de açúcar, são carboidratos, tá? Então, por exemplo, se a gente mói o grão de trigo para tirar aquela farinha do trigo, para fazer um pão, você está tirando o carboidrato que aquele pé de trigo, aquela planta trigo, produziu, tá? Se a gente usa, por exemplo, cana de açúcar, para produzir açúcar e colocar aquele açúcar no café, é um carboidrato que foi produzido pela cana de açúcar. As frutas têm carboidrato, basicamente açúcar, tá gente? Então assim, se eu estou dizendo para vocês que a farinha de trigo é um carboidrato e o carboidrato é açúcar, faz sentido se eu disser para vocês que se a gente come pão, a gente está comendo açúcar? Macarrão, lasanha, pão, batata, aipim, todos esses carboidratos que vêm das plantas é basicamente açúcar. Só que tem uma diferença, hein? Tem açúcares que são mais simples, tipo açúcar que a gente coloca no café, essa imagem que tem aqui em cima, né? E tem açúcares que são mais complexos. Os mais simples, esses aqui, o açúcar do doce, né? Da bala, do chocolate, ele é absorvido muito rápido pelo nosso corpo. E aí lá dentro do nosso corpo, ele vai virar gordura. Então é por isso que a gente engorda muito mais comendo doce do que comendo, por exemplo, uma carne com gordura, tá? Comendo uma fritura. Também vai engordar, mas o açúcar faz engordar mais, tá? Proteínas. Se tudo que é animal, eu falei para vocês, né? É constituído, é construído a base de proteínas, quando a gente come algum alimento de origem animal, a gente está comendo proteína, percebe? Se você come carne, peixe, leite, frango, ovo, manteiga, tudo que veio de um animal é constituído de proteínas e por isso dá proteínas para o nosso corpo. Mas tem também outras duas imagens aqui nesse slide. Já reparou? Enquanto eu tomo a água, dá uma olhadinha aí no slide. Tem aqui no slide uma vagem de ervilha, que é um parente do feijão, né? Da lentilha, do andu, do mangalô. Todas essas sementes que vêm dentro de uma vagem, esse fruto em formato de espada, né? São os legumes, tá? E as leguminosas, os legumes, são plantas que costumam acumular proteínas. Então, quando a gente come feijão, ervilha, lentilha, andu, mangalô, deixa eu ver o que mais, grão-de-bico, soja, todas essas sementes que vêm numa vagem são legumes e por isso elas contêm uma certa quantidade de proteína, tá? Tem outras plantas que têm proteína também, mas vou colocar aqui um destaque para o feijão, né? O bom e velho feijão que está no nosso dia a dia aí. E os cogumelos também. Fungos são organismos que não são nem planta nem animal, sabia? Porém, a constituição do corpo dos fungos parece com a dos animais. Eles são feitos de proteína, principalmente uma proteína chamada quitina. E aí, essa proteína, quando a gente come o cogumelo comestível, tá gente? A gente está adquirindo proteína. Vou fazer uma ressalva aqui também. Não é para chegar no quintal de casa, pegar um cogumelo qualquer e comer. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Tem muitos cogumelos que são tóxicos. Tem algumas espécies de cogumelos que a gente já sabe que são comestíveis e por isso a gente come. Mas quando chove, numa grama, num muro, num tronco de árvore, geralmente surgem cogumelos, né? Para um especialista, ele vai saber dizer qual é comestível, qual não é. Você, eu, pessoas que não tem essa especialização, não vamos chegar a comer cogumelos no quintal de casa não, tá gente? Porque você pode ter uma baita dor de barriga, uma intoxicação, em alguns casos pode levar até a morte. Então, muito cuidado com isso. Lipídios. Lipídios são as gorduras e óleos, tá? Tudo que você imaginar aí que seja gorduroso, seja oleoso, é lipídio. Ah, professor, lipídio só faz mal, né? Não. Tem algumas gorduras específicas que fazem muito bem, são necessárias para o nosso sistema funcionar, tá? Então, as oleaginosas, por exemplo, essas sementes que têm bastante óleo, são importantes, elas têm substâncias que fazem bem para a nossa saúde. O óleo disponível no abacate é bom para a nossa saúde também, óleo de peixe é bom. E tem aquele óleo que vai ser ruim. É o óleo da carne vermelha, o óleo de frituras, esse vai ser ruim mesmo. Minerais. Minerais são moléculas bem miudinhas e elementos químicos que vão estar disponíveis na natureza. Às vezes não é nem o organismo que produz esse mineral. Quer ver um exemplo? couve. Couve. Couve é uma planta, né? Que ela tem muito cálcio. Esse cálcio estava lá na terra, estava no solo que o pé de couve foi plantado. A planta, ela só fez o seguinte, pegou o couve do solo e jogou lá para a folha. A gente vai comer a folha e come esse cálcio. Então, aquele cálcio que a gente costuma ouvir falar muito, que está presente no leite, tem outros alimentos que também tem cálcio, tá? Dieta. Quando a gente fala a palavra dieta, muita gente traz aí à mente aquela questão do emagrecimento, né? O pessoal fala assim, ah, vou fazer uma dieta para emagrecer. Não é bem assim. Dieta não é só para emagrecer, galera. Dieta pode ser definido como todos os alimentos sólidos e líquidos que a pessoa consome ao longo da vida. Então, você tem uma dieta ali que faz parte do que você come. Não quer dizer que a pessoa vai fazer uma dieta para emagrecer, não. Dieta é o que a gente come, em outras palavras. Tem dieta, inclusive, que é para engordar, né? A gente faz o uso dos alimentos, tal, tal e tal alimento, isso faz parte da minha dieta. Ponto. Por exemplo, eu posso dizer que a minha dieta hoje foi ovo cozido e vitamina de banana. Se eu, no café da manhã, comi um ovo cozido e uma vitamina, isso foi a minha dieta hoje, nesse momento. Se no almoço eu vou almoçar feijão, arroz e carne, essa é a dieta do almoço também, tá? Então, a dieta é o que a gente come. Não quer dizer que é para a gente emagrecer, não. E aí tem alguns tipos de dietas que a gente observa na natureza. Por exemplo, tem animais que são herbívoros. Eles só comem, ou 99,99% do que eles comem é de origem vegetal. Então, eles são herbívoros. Se tem um animal que ele só come outros animais, ele é chamado de carnívoro. E nós, seres humanos, o que é que a gente come? A gente come alimentos de origem vegetal e a gente também come alimentos de origem animal. Então, a gente é onívoro. Onívoro são esses animais que têm uma dieta mista, né? É o seguinte, a gente come ovo de galinha, que é de origem animal, e a gente come banana. É uma fruta, é um vegetal. Então, a gente é onívoro, não tem para onde correr. Inclusive, uma pesquisa que eu achei bem interessante, descobri essa pesquisa aí na internet. Pesquisadores, leem comigo, vamos fazer a leitura. Seres humanos foram feitos, entre aspas, para comer de tudo, sugere flora intestinal. Pesquisadores, pesquisa realizada lá nos Estados Unidos, mostra que micróbios do nosso intestino são de onívoros, são correlacionados com de animais onívoros. Até pessoas totalmente vegetarianas carregam menos micro-organismos do que herbívoros. O que é que isso significa? Se uma pessoa, ela resolve escolher a dieta vegetariana, e aqui eu não estou fazendo crítica, tá? Inclusive, é uma filosofia que eu admiro muito. Não sou vegetariano, mas eu admiro quem é. A pessoa que escolhe fazer essa dieta, ela acaba tendo uma redução na microbiota intestinal. O que é microbiota? Os micro-organismos que vivem no intestino. O que é que isso significa? Que naturalmente, a gente deveria ter mais micro-organismos preparados ali para ajudar na digestão de diversos alimentos que a gente come. Carne, pão, banana, frutas em geral. Então, assim, se a pessoa escolhe essa dieta, a microbiota intestinal, ela diminui. O que significa que o nosso corpo, ele é preparado para receber de tudo, e não só vegetais. E ainda falando sobre os vegetarianos, existem vários tipos de vegetarianismo. Já ouviu falar? Tem o ovolactovegetarianismo. Essas pessoas, esse nome grande aí que a gente está vendo aqui, significa simplesmente que a pessoa não come carne. Carne. Carne vermelha, carne branca, carne de peixe, camarão. Qualquer animal, o corpo do animal não vai ser comido por aquelas pessoas. Porque tem gente que diz assim, ah, eu não como carne. Aí a pessoa vai e oferece um pastel de frango. A pessoa fala, olha, mas eu não como carne. Aí quem deu o pastel fala, ué, mas aqui não é carne, não é frango. Gente, o frango é um animal. Então a carne do frango, por mais que ela seja branca e não vermelha, continua sendo carne. Então o vegetariano, o ovolactovegetariano, ele somente não come carne. Agora, vegetais, frutas, ovos, laticínios e grãos, ele come. Tem também o lactovegetariano. Essa pessoa que escolhe a dieta lactovegetariana, ela só não come ovo e carnes, em geral. Então laticínios, ela come. Grãos, ela come. Frutas, vegetais, raízes, ela come. Tem o ovo vegetariano. Ele só não come laticínios, mas come ovo. O resto dos vegetais, ele come também. E animal, a carne, ele não come. Tem o frugivorismo. Isso aqui eu confesso que é novidade para mim. Tem pessoas que baseiam a dieta somente em frutas. Acredita nisso? A pessoa só come fruta. Tem o crudivorismo. São alimentos que não são cozidos. Então a pessoa come vegetais, frutas e grãos, contanto que não sejam cozidos. Porque dessa filosofia, não sei explicar para vocês. Mas a pessoa não vai comer nada de origem animal, ovo, leite, manteiga e a carne, óbvio que não. E tem também o veganismo. O veganismo é uma filosofia mais completa e ela está também relacionada aos hábitos de vida da pessoa mesmo. Ela não vai comer nada de origem animal, carne, ovo, leite, nada. Mas ela não vai também usar produtos que tenham origem animal. Quer ver alguns exemplos? Às vezes sapato, sandália, ele pode usar couro, couro de animal. Se aquele animal foi utilizado para produzir aquela sandália, um vegano não vai usar sandália de couro. Sabe aqueles biscoitos recheados de morango que tem aquela pastinha cor-de-rosa? Aquele corante que faz a cor-de-rosa nos alimentos artificiais é um besouro machucado. Besouro, se eu não me engano, é um besouro. Mas é um bichinho esmagado. E aí quando esmaga esse bicho, tritura esse bichinho, faz aquele corante cor-de-rosa. E a gente come achando uma delícia. Mas para um vegano, aquilo ali é ofensivo. Um animal foi morto para produzir aquele corante cor-de-rosa. O vegano não vai comer. Essa filosofia é muito mais complexa do que eu estou falando aqui agora. Por favor, se tiver alguém vegano me assistindo, não me julgue. Não tenha um conhecimento de causa. Mas é uma filosofia que eu acho muito admirável. E aqui a gente conheceu alguns tipos de vegetarianismo. Bom, vamos assistir agora um vídeo que fala um pouquinho sobre a história de como o ser humano se alimenta. Certo? Bora ver. A vida na pré-história não era nada fácil. Gastávamos muito tempo atrás de alimento. E esse esforço nos fazia queimar uma quantidade enorme de calorias. Só o cérebro humano usa um quarto de todas as calorias que consumimos. Começamos como coletores. Depois, caçadores. E então, nos tornamos cozinheiros. O cérebro só aumentou de tamanho depois que aprendemos a cozinhar. Por isso, podemos dizer que a descoberta do fogo fez toda a diferença em nossa evolução. Com o cozimento, foi possível tornar os alimentos mais seguros, criar sabores suculentos e reduzir sua deterioração. Mas a vantagem mais importante é que o cozimento aumenta a quantidade de energia que o corpo obtém do alimento. Antes e depois do período medieval, os seres humanos usavam uma variedade de métodos para preservar os alimentos. Aprenderam a desidratar carnes, salgar peixes, produzir vinho, queijos e conservas, usando açúcar, sal, vinagre e até cloro. Só mais tarde, nos séculos 18 e 19, surgiram os alimentos enlatados e os pasteurizados. Comer alimentos frescos e naturais já foi considerado algo muito suspeito. E só os pobres e famintos recorriam a eles, pois eram desagradáveis e tinham gosto ruim. A maioria se mantinha com sobras, comendo mingau ralo e pão duro. A expectativa de vida de nossos antepassados era muito menor do que a nossa. E uma das causas era a dieta, agravada pelas condições de vida, infecções e doenças. Hoje, temos opções para todos os gostos. Podemos decidir quando a comida natural e artesanal é preferível à processada e rápida. E não podemos nos esquecer que mesmo na opção pela comida natural, usamos alimentos processados, como sal, farinha, açúcar, chocolate, óleos, café, chá. Mas atenção! Como tudo na vida, a comida processada tem seus prós e contras. O consumo exagerado pode levar a sobrepeso, obesidade e suas consequências. Então, para ter uma vida saudável, a dica da S.B.A. é, independente da sua escolha, o importante é adotar geração e parcimônio em sua alimentação. Viu aí, gente? Eu vou até voltar aqui em uma imagem, deixa eu ver se eu acho... Vou voltar nessa imagem aqui para a gente prestar atenção num detalhe. O ser humano, ele está em evolução. Todas as espécies, todos os seres vivos estão em evolução. Mas existe um grande salto em diversos aspectos da nossa espécie, no momento que a gente começou a cozinhar. Sabia disso? Então, a manipulação do fogo, usar o fogo como ferramenta, é um dos marcos históricos da nossa espécie. Com o cozimento dos alimentos, a gente passou a absorver muito mais nutrientes. E tem vários estudos que apontam que é nesse período aí que a gente começou a cozinhar os alimentos, que o nosso cérebro cresceu mais. A gente pensa com o quê? Com o cérebro, né? Então, esse crescimento do cérebro mostra também um crescimento da inteligência. Olha que legal! Então, quando o ser humano começou a diversificar suas fontes de alimento e a cozinhar os alimentos, a gente ficou mais inteligente. Interessante isso, né, gente? Então, é um marco. Quando a gente mudou um pouquinho a nossa dieta, mudou a forma como a gente preparava esses alimentos, a gente mudou também características físicas do nosso corpo. E aí, a gente entra num detalhe. É uma questão de preocupação mundial, quando a gente fala de saúde pública, que é a obesidade e a desnutrição. A obesidade e a desnutrição podem até caminhar juntas, sabia? Obesidade é quando a gente tem gordura demais no corpo. Então, existe um sobrepeso baseado em gordura. A pessoa está com muita gordura corporal, ela está com obesidade. Já a desnutrição é deficiência nos nutrientes que a pessoa ingere. Se eu contar para vocês que uma pessoa pode ser obesa e estar desnutrida, você acredita em mim? Pois é. A obesidade e a desnutrição podem caminhar juntas. A pessoa pode estar obesa e ser desnutrida. O que significa isso? Ela está comendo muita fritura, muita gordura, ela tem maus hábitos alimentares. Só que, apesar de comer tanta coisa, essas coisas que a pessoa está comendo não têm nutrientes suficientes. Não têm vitaminas diversas, não têm sais minerais diversos, não têm proteínas diversas. E aí, a pessoa está desnutrida, apesar de estar com sobrepeso, está com muita gordura corporal. Percebe? Então, isso é um problema real, atual, nas nossas gerações. Eu sou um jovem adulto. Vocês que são aí crianças e adolescentes. Isso é uma preocupação grande no mundo. Alguns pesquisadores falam, inclusive, em duas epidemias. A epidemia de obesidade e a epidemia de desnutrição. Uma vez que muita gente substitui a alimentação diária ali só por coisas artificiais. Biscoito recheado, macarrão instantâneo, suco, aquele suco de pozinho. Ao invés de fazer um suco de fruta, faz um suco de pozinho que não tem nutriente nenhum, gente. Fala sério. Muito diferente de uma fruta, por exemplo. Então, esses são dois problemas grandes do mundo. A gente vive um período terrível no nosso país. A gente volta ao mapa da fome mundial. E isso é muito preocupante. O Brasil passou por um período onde a pobreza era deixada de lado. O pobre não tinha condição. A pessoa que tinha uma pouca condição financeira não tinha acesso à alimentação de qualidade. A gente tinha crianças no Brasil todo morrendo desnutridas na primeira infância. Logo quando a pessoa é bebezinha, morria desnutrida. Isso é terrível, é triste demais. E a gente saiu do mapa da fome. Tivemos essa vitória, essa conquista de não estar mais no mapa da fome. E nos últimos anos, a gente tem voltado, caminhado para trás, para o passado, quando a gente estava lá no mapa da fome. E aí eu separei essas manchetes aqui para vocês. O Brasil volta ao mapa da fome e começa a chegar ajuda global. Então, a Century Global, é uma organização internacional, doa 11 milhões para combater a fome no país. Olha só, a gente tinha saído do mapa da fome e agora a gente conta com ajuda internacional, gente. Isso é muito sério. Com a pandemia, isso piorou mais ainda a nossa situação. O agro não é pop. Olha a crítica aqui. Estudo aponta que a fome é resultado do agronegócio. Para pesquisadores, o setor não só mata a fome, como fomenta, quer dizer, incentiva a desigualdade que a cria. Então, assim, muito do que a gente produz no nosso país é inegável que o agronegócio produz riquezas. Beleza, joia, verdade. Só que muito do que a gente produz é vendido para o exterior. Então, quem é que tem de retorno para esse agronegócio? Somente uma pequena parcela da população. Quem está distante desse agronegócio aí não recebe benefícios em relação a isso, não. Não é só efeito da pandemia, porque 19 milhões de pessoas, de brasileiros, passam fome. Então, mesmo antes da pandemia, a gente já estava caminhando de volta ao mapa da fome, tá, gente? Isso é muito sério. A gente tem visto aí cenas terríveis, Brasil afora, né? Que não eram comuns, não era a nossa realidade e agora está voltando a ser cotidiano, né? Então, por conta disso, a gente precisa se reeducar no sentido do seguinte. Beleza, está difícil para todo mundo, está tudo muito caro, né? A alimentação está caro, o gás está caro, o gasolina é um absurdo. Mas a gente tem algumas alternativas que a gente pode ficar de olho para se ajudar, tá, gente? Preste atenção. Eu gravei para o oitavo ano uma aula que está lá no YouTube, ó. O nome é esse aqui, ó. Se você puder tirar uma foto da tela para assistir depois, essa aula é muito legal. Aula 10 diversificada, professor Felipe Passos, Punks, tá vendo? Então, nessa aula, eu falo sobre as quantas alimentícias não convencionais. O que é que significa isso? Tem muitas coisas, tem muitas quantas que a gente tem acesso no dia a dia, mas que a gente não come, simplesmente porque a gente não sabe que pode comer. Quer ver um exemplo? A cenoura. A gente come aquela raiz ali que é a cenoura, né? Mas você sabia que a folha da cenoura também é comestível? A folha é comestível. Então, a gente poderia ter mais um alimento na mesa que seria jogado fora, por exemplo. Tem pratos, tem receitas na internet que dá para você utilizar casca de coisas que a gente não come. Casca de abóbora, semente de abóbora, casca de banana, coisas que a gente joga fora e que tem nutrientes e que são saudáveis. Mas, acredite, até casca de abacaxi, aquela casca carraspinhenta, cheia de espinho, né? Áspera. Ela pode ser aproveitada, gente. Então, quando eu estava estudando para fazer essa aula aqui das punks, eu fiquei muito surpreso de várias coisas que a gente joga fora e que poderiam servir de alimento para a gente. Então, eu aconselho que quando você tiver um tempinho, você vai lá no YouTube assistir essa aula, que é muito legal. Eu aprendi muito produzindo essa aula e espero te ajudar também a compreender que tem muitas coisas que a gente joga fora e que a gente poderia não jogar fora. Tem muitas plantas, partes de plantas que a gente não consome e que também tem nutrientes e poderiam ajudar a gente a passar por essa crise. Eu não estou dizendo que vai resolver o problema, mas pode nos ajudar. Então, vamos ler juntos essa frase aqui? Se o melhor aproveitamento dos alimentos já era uma boa opção para o bolso, para a saúde e para o meio ambiente, no cenário atual é mais importante ainda conhecer novas possibilidades de alimentos, de coisas que a gente pode comer. Então, eu vou repetir. Não é para resolver o problema, mas pode ser que ajude a gente. Por isso que a gente precisa fazer essa reeducação, repensar o que a gente come, comer alimentos diversos que nos tragam nutrientes, tentar comer menos coisa artificial, que às vezes é barato, às vezes é gostoso. Um biscoitinho recheado é bom, gostoso. Mas se a gente baseia a nossa dieta nisso, a gente pode ficar desnutrido, a gente pode ter problemas de saúde, tá gente? Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui foram as referências que eu estudei para fazer esse material para vocês. Espero ter ajudado vocês a abrir um pouquinho a mente sobre como a gente se alimenta, como o ser humano se alimenta. E a gente se vê semana que vem com mais um tema do Saberes e Viveres. Tchau, tchau!